Olá telespectadores, bem-vindos novamente ao programa Cepalpena ZMN. Como já sabemos, este programa tem como objetivo apresentar as últimas informações sugeridas na comunidade dos países de língua portuguesa. Iniciamos com a primeira informação. Em Timor-Leste, o primeiro-ministro Taur Matandruac deu posse ao ex-ministro das Finanças, Rui Gomes, como presidente da Comissão para a Elaboração do Plano de Recuperação Econômica. Rui Gomes disse que o trabalho da Comissão se focará na melhoria do rendimento e emprego dos cidadãos. Rui Gomes fez o juramento perante o primeiro-ministro e membros do governo numa cerimônia da tomada de posse realizada na passada quinta-feira no Palácio do Governo. Rui Gomes vai liderar a Comissão para a Elaboração do Plano de Recuperação Econômica. Farão também parte desta equipa quatro outros elementos, Rui de Araújo, Manuel Vão, Carlos López e Berta Montalvão. A Comissão tem como objetivo recuperar a economia nacional depois da crise causada pela pandemia da Covid-19 no país. No seu discurso, o primeiro-ministro disse que o governo está otimista em relação à recuperação da economia nacional. Alerta, contudo, que são necessárias medidas agressivas e enfoque nas áreas mais importantes. O trabalho é um pouco complicado, porque a preparação do plano da recuperação econômica encaixa na situação macroeconômica mundial e a incerteza é muita. Ainda não sabemos qual será o crescimento da economia nos outros países no próximo ano. Portanto, vamos focar-nos na melhoria da economia dentro do nosso país, nomeadamente nos aspectos relacionados com a recuperação econômica. A meu ver, a Covid está a afetar o rendimento e o emprego das pessoas. Por isso, vamos focar-nos nas pessoas. Recorde-se que, à semelhança de muitos outros países no mundo, a economia timorense sofreu uma contração após o aparecimento da Covid-19. Para fazer face a esta situação, o governo lançou um pacote econômico que inclui a atribuição de um subsídio mensal de 100 dólares aos agregados familiares. Este apoio monetário está agora a ser atribuído. Preocupadas com o aumento de casos de violência baseado no género, jovens mulheres da Guiné-Bissau decidiram lançar a campanha Mulher Não é Tambor. Mulher Não é Tambor é o nome de uma campanha lançada na Guiné-Bissau por um grupo de jovens mulheres preocupadas com o aumento de casos de violência baseado no género que associam ao confinamento provocado pela pandemia do novo coronavírus. Durante sete dias da campanha, várias jovens mulheres postaram nas redes sociais e sem qualquer legenda fotografias a simular agressões físicas conseguidas através de uma maquilhagem cuidada pelas mãos de Umo Jaló. A vice-presidente da Rede Nacional das Associações Juvenis, estudante de relações internacionais, associou-se à iniciativa por acreditar que uma imagem tem mais força para criar empatia. A Adama Baldé considera que o confinamento social motivado pela Covid-19 fez aumentar as agressões conjugais entre os guineenses. O propósito é trazer o espírito de empatia nas pessoas, porque muitas vezes quando acontecem os casos do género, nós só posicionamos, se for as nossas irmãs, se for as nossas companheiras, se for as pessoas próximas, mas se for com uma outra pessoa que não tem nada a ver com nós, que nós não posicionamos. Então justamente nós achamos que é preciso começar a fazer esse exercício de empatia, lembrando que se uma mulher hoje for vítima de qualquer forma de violência, qualquer um de nós amanhã também poderá ser objeto do mesmo tipo em gênero. Licenciada e mestranda em Sociologia no Brasil, Yolanda Garrafão também participa na campanha dando o seu próprio exemplo da violência, de que foi alvo ainda adolescente, sem denunciar o agressor. Yolanda aproveita para denunciar a visão enraizada na cultura guineense, em que a menina é educada dentro do princípio de submissão para apanhar, sofrer e calar. Eu já fui vítima de violência. Como falei que temos uma estrutura na qual se naturaliza a violência, eu com a minha ingenuidade pensava que na época era algo normal. Eu era uma adolescente menos instruída. Por isso que eu sempre falo da necessidade de instrução das mulheres, aquelas que sofrem com a violência baseada em gênero, que muitas das vezes não percebem que é algo violento, que devem fazer stop nisso, não denunciam, não vão para a polícia. Uma das autoras da iniciativa e maquilhadora das raparigas que aparecem nas fotografias, o Mujaló defende que a violência baseada no gênero sempre existiu na sociedade guineense, mas que agora parece estar a aumentar, daí que decidiu juntar jovens e usar imagens fabricadas para dizer basta. As participantes da iniciativa Mulher Não é Tambor querem agora promover debates e outras iniciativas no interior do país e nas redes sociais, junto das comunidades guineenses na diáspora, visando despertar para as diferentes formas de violência contra o sexo feminino e que dizem ser um grave problema social. O diretor-geral da Total em Moçambique classificou com um feito memorável conseguir fechar o projeto financeiro para o megaprojeto de gás que lidera em Moçambique. 2 mil quilómetros a norte de Maputo nasce o maior investimento de África, um investimento para a extração de gás natural, onde há pouco tempo só via mato, agora aterram aviões. E também o novo coronavírus, mas o surto no recinto de construção já foi eliminado e agora vem aí uma data histórica. 1 mil quilômetros a partir do projeto financeiro para o projeto financeiro para o projeto nem a Covid-19 atrasou o projeto, nem os ataques armados que têm acontecido na província de Cabo Delgado, mas sem visar o recinto de construção. 2024 continuam a ser a data para a conclusão das obras e para a primeira entrega de gás. Mas queremos que este projeto seja um projeto transformador, não permita que Moçambique só exporte, por isso nas discussões também trabalhamos para segurar que parte do gás seja alocado para a adição de valor em Moçambique e é neste quadro que será implantado em Afunso também uma fábrica de metanol, promovendo a indústria petroquímica em Moçambique, mas estamos preocupados com criar condições para que promova a volta de projeto e na nossa economia o desenvolvimento de outros setores da indústria em Moçambique. As reservas de gás natural ao largo do norte de Moçambique prometem colocar o país entre os dez maiores produtores mundiais e têm potencial para o desenvolver como nunca. O primeiro-ministro de Portugal afastou a possibilidade de retaliar contra estados-membros europeus que estão a vendar entradas de passageiros de voos com risa no território nacional. A reação diplomática é feita através dos canais próprios e é isso que temos feito e é isso que iremos continuar a fazer. Não é prática de Portugal fazer retaliações, nem é prática de Portugal ter esse tipo de visão das relações internacionais. Nenhum país está a fechar a entrada a portugueses. Estão a restringir voos a partir de Portugal ou a impor quarentena a quem venha a Portugal. Portanto, a imposição da quarentena é independente da nacionalidade. Se um austríaco vier a Portugal, no regresso fica sujeito a quarentena, por exemplo. Os números a que Portugal publica são números que são totalmente transparentes, sindicáveis, que não são produto de uma baixa atividade de testes, mas, pelo contrário, resultam de uma intensa atividade de testes. Creio que, neste momento, somos o quinto ou o sexto país da União Europeia com o maior número de testes realizados por milhão de habitantes. E, para além do número de testes, temos outros dados que são também inquestionáveis. As pessoas que estiveram e estão internadas nos cuidados intensivos e a capacidade de resposta do Serviço Nacional de Saúde. Bom, e depois há um teste final, que é as pessoas que faleceram vítimas da doença e as pessoas que não faleceram vítimas da doença. E o conjunto destes dados são dados importantes para a avaliação de Portugal. Aquilo que nós temos que ter em conta é que Portugal foi, mais uma vez, classificado como o terceiro país mais seguro do mundo e o primeiro da União Europeia e que, relativamente a esta pandemia em concreto, no conjunto de critérios que nos parecem que são essenciais, nós sentimos-nos seguros quanto aos dados que temos. António Costa ficou satisfeito com o resultado da discussão em Conselho Europeu da proposta da Comissão para a criação de um fundo de recuperação. Considerou ainda ser possível alcançar um acordo em meados de julho. Terminou agora este Conselho Europeu, que foi o primeiro em que discutiu as propostas da Comissão e, como era de esperar, foi um Conselho onde cada um procurou marcar o seu território negocial, mas todos manifestaram a vontade firme de, em julho, concluirmos esta negociação, quer com a aprovação do próximo quadro financeiro plurianual, quer com a aprovação do novo programa de recuperação e resiliência da União Europeia. A posição de Portugal é muito clara. A situação sanitária, a situação económica, a situação social exige urgência na resposta a esta crise. Mais do que discutir por menores, temos que concentrar no objetivo principal, dar resposta para a crise económica, para a crise social, para a proteção do emprego, do rendimento e das empresas, de forma a permitir estabilizar a economia e criar as condições para uma sólida recuperação económica. Este não é o momento de estarmos a traçar linhas vermelhas. Este é o momento para abrirmos vias verdes para um acordo já em julho. Nós julgamos que a posição da Comissão é uma posição muito inteligente e equilibrada. Em primeiro lugar, porque consegue, ao mesmo tempo que aumenta significativamente o orçamento da União, diminui relativamente à sua anterior proposta, as contribuições dos diferentes Estados-membros. É por isso uma proposta que vai de encontro aos amigos da Europa mais ambiciosa, mas compatibiliza também com as preocupações dos países frugais. Em segundo lugar, esta quadratura do círculo de mais orçamento com menor contribuição dos Estados-membros resulta do facto de haver uma emissão de dívida por parte da União Europeia, que é objeto de um longo período de carência, até a 2028, e de uma grande maturidade de mais de 30 anos. Esta proposta da Comissão ultrapassa os dois principais pontos de bloqueio das negociações do próximo quadro financeiro plurianual. De um lado, o nosso repõe os níveis de financiamento, quer da política de coesão, quer do segundo pilar da política agrícola comum, aquele que se destina ao desenvolvimento rural. E, por isso, satisfaz aquilo que eram as nossas posições e dos amigos da coesão. Por outro lado, reconhece aos países que atualmente têm rebates, que vão continuar a receber, o que é um ponto de compromisso aceitável, tendo o objetivo de fecharmos um acordo já no meio de junho. Esta proposta é particularmente inteligente do ponto de vista do modelo de gestão destes fundos. Não se trata nem de um cheque em branco, nem de uma nova troika. Cada Estado-membro vai desenhar o seu próprio programa de recuperação, em função das suas necessidades e das suas realidades próprias. Esses programas nacionais têm que ser coordenados no seu conjunto através do semestre europeu. As próximas semanas vão ser muito exigentes, vão exigir muito trabalho, vão exigir um grande esforço de compromisso sobre os detalhes onde sempre se colocam os problemas, mas que vamos criar condições para que, no próximo Conselho Europeu, que terá lugar em meados de julho, podermos obter um acordo. Saio deste Conselho com o facto de, não obstante, ainda não haver um acordo sobre todos os pontos, todos terem sido unânimes em reconhecer a necessidade de, urgentemente, haver um acordo e que o prazo adequado para obter é já, no mês de julho. A Polícia do Brasil deteve um ex-assessor de Flávio Bolsonaro, filho de Zair Bolsonaro, na sequência de uma investigação sobre desvio de dinheiro público. O suspeito estava no imóvel que pertence ao advogado Frederic Wassef, que trabalha para a família Bolsonaro. Fabrício Queiroz foi levado para uma unidade da Polícia Civil na cidade de São Paulo. O Ministério Público do Rio de Janeiro informou que a detenção de Fabrício Queiroz decorreu no quadro da Operação Anjo, realizada em parceria com as autoridades de São Paulo. Segundo a autoridade, as ações estão relacionadas com um inquérito que investigou um esquema ilícito. Servidores do gabinete de Flávio Bolsonaro terão sido coisidos a devolver parte dos seus salários ao filho do presidente brasileiro quando ele ocupava o cargo de deputado estadual entre 2013 e 2019. Esta prática ilícita é conhecida no Brasil pelo nome de Rachadinha. Queiroz é apontado como o braço direito de Flávio Bolsonaro. É também conhecido por ser a pessoa responsável por arrecadar dinheiro junto aos funcionários no gabinete na Alerji, segundo as investigações. Além da detenção, polícias civis e promotores realizaram buscas no imóvel em que Fabrício Queiroz foi encontrado no Rio de Janeiro. O inquérito começou após um relatório de atividades financeiras detectar movimentações financeiras suspeitas nas contas bancárias de Fabrício Queiroz no final de 2018. As movimentações de dinheiro acima dos rendimentos do ex-assessor chamaram a atenção por ocorrem em datas próximas do pagamento dos funcionários da Alerji. Inicialmente, Queiroz disse que o dinheiro era fruto de um trabalho paralelo que fazia com a venda de carros. Além disso, o ex-assessor disse ter recebido e usado o dinheiro arrecadado junto dos funcionários do gabinete de Flávio Bolsonaro para renumerar outros assessores informais. Segundo o Ministério Público do Rio, Flávio Bolsonaro é igualmente investigado pelos crimes de peculato, branqueamento de capitais e organização criminosa. O filho do presidente brasileiro, atualmente senador, tem negado todas as acusações. Já os investigadores suspeitam que o senador terá, alesadamente, desviado o dinheiro arrecadado na Alerji através de uma lousa de chocolates no Rio de Janeiro. Essas medidas cautelares atingem também Matheus Coutinho e os ex-funcionários da Casa Legislativa Luísa Souza e Alessandra Marins. Já o advogado Luís Botomaia terá também de cumprir as medidas determinadas pela Justiça brasileira. A Federação Portuguesa pela Vida entregou mais de 95 mil assinaturas ao presidente da Assembleia da República. Pedem a realização de um referendo sobre a despenalização da morte a pedido. Hoje vimos cá entregar estas 95 mil 287 assinaturas que foram recolhidas num espaço de pouco mais de 30 dias. De norte a sul do país temos mais de 70 mil assinaturas em papel num movimento inorgânico de pessoas daquilo que só podemos escrever como um sobressalto cívico contra a eutanásia que movimentou milhares de pessoas de norte a sul do país. Durante estes anos que já leva este debate a eutanásia foram chamados a ser ouvidos os especialistas e os especialistas claramente disseram que não. Relembro que todos os parceiros que foram pedidos a estes projetos de lei foram negativos. Além disso os 5 bastionários vivos da ordem dos médicos mostraram-se contrários à legulação da eutanásia a união das misericórdias portuguesas os maiores grupos de saúde sociais cooperativos e privados e ainda esta semana 15 professores de direito público de 15 pessoas catedráticos no topo da sua carreira disseram que estes projetos eram inconstitucionais. Aqui o que se trata é de saber e esta é a verdadeira questão que está aqui em debate é quando uma pessoa está em tal sofrimento que pede para morrer qual é a resposta do Estado? E os senhores deputados que é a aliação da eutanásia acham que a resposta do Estado é analisar o sofrimento e quando acham que a pessoa está em sofrimento pode morrer pode morrer não pode ser morta quando a pessoa não está no sofrimento que encaixe naquilo que os projetos de lei dizem ou naquilo que os médicos consideram ser intolerável então já não pode ser morta e evidentemente não se trata aqui de uma questão de liberdade pessoal trata-se de saber se o Estado diante de quem pede para sofrer tem o dever de ajudar essa pessoa tem o dever de proteger essa pessoa ou então chamar-se o poder discricionário de perceber que vidas são ou não dignas de ser preservadas aos olhos da lei Em Portugal cerca de 40 dirigentes dos sindicatos dos enfermeiros concentraram-se em frente do Parlamento A ação de protesto visou apelar aos deputados para que aprovem iniciativas legislativas com vista à contagem dos pontos para efeitos de progressão na carreira Vão ser discutidas as duas petições recolhidas e entregues pelos sindicatos enfermeiros portugueses pelo CEP em setembro de 2019 e em conjunto corrente de reuniões com os grupos parlamentares que tivemos os grupos parlamentares do PCP do Bloco de Esquerda e do CDS apresentaram propostas de lei e o PAN um projeto de resolução e projetos esses que estão em sintonia com aquilo que são as soluções para os problemas que os enfermeiros apresentaram nas petições ou seja em bom rigor uma petição visa a justa contagem dos pontos para todos os enfermeiros é inadmissível que o Ministério e o Governo não contabilize os pontos para trás do ajustamento salarial nos 1.200 euros em 2011, 12, 13 e 2015 roubando anos de trabalho e fazendo com colegas com mais 20 anos de profissão ganhem a mesmíssima remuneração que jovens profissionais que hoje entram nas instituições de saúde é inadmissível que não aplique as mesmas regras sobre contagem de pontos aos colegas em sítio penalizando-os discriminando-os e é ainda também tolerável que colegas que tomaram posse na categoria de enfermeiro especialista em concursos que foram abertos até setembro de 2009 estejam hoje com remunerações inferiores a colegas que são mais novos na profissão e mais novos nas especialidades sobre a carreira no plano prioritário duas breves notas estamos a exigir que todos os enfermeiros que tenham o título de enfermeiro especialista transitem automaticamente para a categoria de enfermeiro especialista resolvendo desde logo e entre outros o problema de milhares de colegas que estão em funções de Sofia e por outro lado também que resolvam o problema da descategorização dos enfermeiros supervisores que esta carreira atual promoveu obrigando-os a fazer um novo concurso para as funções que hoje fazem e para as quais já fizeram um concurso há anos atrás e só apresentámos estes projetos de lei que propõem aqui umas alterações cirúrgicas à nova carreira porque eles precisamente o governo unilateralmente desistiu da negociação e publicou uma carreira que não satisfaz os enfermeiros e a verdade é que esta nova carreira é desrespeitosa para com os enfermeiros não responda às necessidades de desenvolvimento profissional e acima de tudo até cria injustiças relativas bastante profundas os enfermeiros como todos os profissionais que compõem e que fazem o Serviço Nacional de Saúde merecem um reconhecimento especial neste momento que nós vivemos os enfermeiros têm uma reivindicação muito justa que é que se reveja a sua carreira uma carreira que foi revista unilateralmente pelo governo há cerca de um ano e que introduziu muitas injustiças muitas iniquidades e é isso que o Bloco de Esquerda apresenta hoje à tarde no plenário com vários projetos de lei é isso que é preciso e não é uma palmadinha nas costas de dizer muito obrigado por tudo o que fizeram está aqui uma Champions League em Portugal a reabertura das fronteiras luso-espanholas é aguardada com expectativa por parte dos comerciantes de Vila Real de Santo António devido à pandemia provocada pela Covid-19 os comerciantes têm atravessado graves dificuldades sem a habitual clientela espanhola faz três meses faz três meses e meio que por causa da Covid-19 as fronteiras foram encerradas Vila Real de Santo António que faz fronteira com a localidade espanhola Bahia Monte foi uma das localidades portuguesas que sofreu com o fecho o cenário é de ruas vazias e lojas literalmente às moscas os comerciantes locais queixam-se da pesada fatura muito mal foi um desastre aqui para a nossa terra não havendo espanhol nós aqui com o português não temos salvação as vendas quebraram-me à vontade 70% acima até contabilizando bem as contas foi uma alteração muito grande acho que já chega das fronteiras a estar fechadas porque se a gente pensar bem o Covid-19 está aqui e está em Espanha nós fomos obrigados a fechar e quem não tiver um fundo de maneio que possa manipular e sustentar estas despesas todas as pessoas infelizmente são obrigadas a fechar porque o Estado não ajuda nada o Estado olhe em conta senão a gente não morre de Covid-19 mas vamos morrer à fome isto está às moscas e eu não vivo de moscas porque as faturas têm que ser pagas porque é assim dizem que a gente fica isento disto e isento daquilo mas as faturas chegam a casa é impressionante e as faturas têm que se pagar quer dizer eu tive uma casa fechada dois meses praticamente não recebi basicamente nada pouco ou nada para mim não é nada porque eles dão-me x levaram-me dez vezes mais logo dos impostos a seguir que eu tive que pagar muito complicado mesmo sem vendas totais zeros 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 isto completamente morto nós vivemos espanhóis como sabem e sem espanhóis nós aqui não fazemos nada é a mesma realidade esperemos que isto dê-me um retorno comece a melhorar pouco a pouco será ótimo mas estou convencido que o verão não vai ser nada famoso existe agora uma pequena luz ao fundo do túnel com a previsão de reabertura das fronteiras a dia 1 de julho os comerciantes aguardam com expectativa a reabertura mas pouco otimistas só a partir de dia 1 como eles dizem que vai abrir retomam um pouco a situação mas esperemos vamos ver o que é que isto vai dar vai ser um ano mau 2020 vai ser um ano muito mau e depois fala-se na segunda vaga é complicado já há muito desemprego nós aqui só vivemos espanhóis isto aqui a malta não se aguenta esta terra aqui como sabes melhor que ninguém é muito complicado vamos ver vamos ver eu acho que vai ser negativo porque o espanhol também não tem poder de compra e e vem por passeio segundo hoje se dizer há muita gente que está no desemprego não vai haver poder de compra no dia da reabertura das fronteiras está prevista uma cerimónia com o presidente da república Marcelo Rebelo de Sousa o rei Filipe Sexto de Espanha e os primeiros ministros português António Costa e o espanhol Pedro Sánchez foram as informações dadas nesta edição não se esqueçam de acompanhar o programa Cepalpena ZMN às segundas e quintas às cinco horas da tarde e repetição às terças e sextas à mesma hora até a próxima Tchau 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 Tchau